Música Leva-te contigo o nome de Jesus, o Salvador Este nome dá conforto, hoje, sempre e onde for Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Este nome leva sempre, para bem te defender Ele é a arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Santo nome adorável, tem Jesus amado teu Rei, 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 rei Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé.